Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje nós estamos em uma das melhores quadras aqui do setor Penocht. Eu estou falando da QNP5, ao lado do Sesc aqui, escola bem do ladinho aqui. Olha só, a localização dessa quadra aqui é perfeita. E a casa que eu quero apresentar para vocês hoje, gente, essa casa é bem bacana. Toda na laje, conta com três quartos em uma suíte. Mas olha, vaga de garagem, você tem duas aqui, coberta toda no telhado colonial e portão eletrônico. Então você estaciona dois carros aqui facilmente, tá? Bora conhecer a casa, vamos lá. Já estou aqui na sala de jantar, você percebe sala grande. Aqui cabe, né, olha, são seis lugares. Então, imagina um jantar. Um jantar aqui formal, numa sala top dessa, com lustres sobre a mesa aqui. Gente, isso aqui é muito bacana. Então, olha, você tem espaço para uma planta aqui, você tem ali a entrada da sua sala de TV. Aqui eu tenho a belíssima da sua cozinha. Olha aqui, quero mostrar o detalhe da sua cozinha, tá? Torre quente, pronta para colocar aí o seu micro-onda, o seu forno, espaço para pôr a sua geladeira. Do lado de cá ainda você pode colocar uma mesa aqui. Olha como está decorada essa aqui. Já tem uma mesa para você tomar um chá da tarde, para você tomar um suco, um café da manhã, tem aí um bate-papo com seus filhos. Muito espaço aqui ainda eu tenho. Continua aqui ainda, bastante armário, espaço para você colocar o seu fogão. Olha só, sua pia, bancada, pia. Do lado de cá ainda tem espaço para você colocar aqui toda a instalação da sua máquina de lava-louça, tá, gente? Aqui eu tenho o banheiro social. Dá só uma olhada nesse banheiro social aí. E desse outro lado aqui nós temos essa porta que te leva direto aí o quintal aqui atrás. Gente, essa casa, ela é toda na laje, tá? Casa na laje. Aqui à tarde você pega esse sol gostoso, né? Olha só, bem espaçosa aqui atrás. Ainda tem essa escada que te leva até um pequeno sol tão lá em cima. Não vou estar mostrando para vocês porque os proprietários estão lá. Então aqui você percebe que é tudo revestido. Todas as paredes, muro alto, tem essa cobertura aqui da sua área de serviço que ficou bem bacana. E falar em área de serviço, olha o tamanho desse, dos bojos desse tanque aqui, né, gente? Essas bacias gigantes, revestidas aqui até o teto. Espaço para você colocar aqui a sua máquina de lavar. Ficou bacana, não ficou? Agora vem comigo conhecer aqui a sua sala de TV. E logo mais em seguida vou estar mostrando aí para vocês os quartos, inclusive a sua suíte, tá? Olha só, na sala tem aqui um espaço para você estar decorando, colocando aí a sua planta. Gostei muito dessa planta aqui. Tem aqui mais outro lugar, você percebe que nós temos aqui um sofá com três lugares, mais dois aqui. Tem essa poltrona que você pode estar tirando ela aqui e ganhando ainda mais espaço, né? Você já tem um sofá gigante para três lugares aqui. E aqui você assiste aí a sua TV. Relaxa, olha só, que gostoso ligar, curtir a sua TV. Você pode estar colocando aí o seu painel de TV nessa parede, mas você pode estar decorando aqui conforme o seu gosto. Vindo para cá, nós temos aí o primeiro quarto. Quero mostrar esse quarto gigante para você. Todos os três são amplos. Olha só, olha o tamanho, gente. Uma cama de casal. É um quarto que ficou bem comprido, mas ele é super largo, tá? Lembrando que o teto nós temos pé direito alto da laje e acompanha aqui todo esse roda teto aqui de moldura de gesso, né? Aqui, continuando. Gente, olha, esse piso, ele é bem conservadíssimo, tá? Então você tem um piso aqui conservadão, né? Conservadaça. Aqui do lado de cá nós temos quarto grande. Janela está um pouco escura aqui. Olha, lembrando, gente, que as janelas aqui são todas em madeira de IP, as da frente aqui, tá? Então é uma madeira que não acaba nunca, tá? Então, olha, você vê que tem um móvel grande aqui, um ambiente de estudo. Você vê que tem uma cama de solteiro. Cabe um roupeirão grande aqui nessa lateral. Você pode estar usando aqui também como uma cama de casal, um espaço de trabalho. Se assim você preferir, pode colocar um home office ali, tranquilo, né? E aqui é a sua suíte, né? Olha aí que suítão, suítão. Janela todas em madeira aqui. Como eu já citei, você tem janela aqui em madeira. E olha isso aqui, gente, que gostoso você ficar aqui, relaxar aqui nesse canto, né? Domingão, você abre a sua janela, curte um vento gostoso. A vizinhança aqui na frente, seus filhos brincando aqui na garagem. É bastante espaçosa, você precisa conhecer. E olha, o melhor desse imóvel, gente, é o valor. R$339 mil, bora conhecer essa aqui, o banheiro da sua suíte. R$339 mil e ainda você pode estar financiando aqui, inclusive pelo Minha Casa Minha Vida, tá, gente? Casa Grande, quando eu falo do financiamento Minha Casa Minha Vida, gente, eu tô falando. Esse imóvel aqui, R$339 mil, até agora, até o dia 19 desse mês, tá? Porque passando o dia 19 desse mês, o valor desse imóvel já não se enquadra na Minha Casa Minha Vida, beleza? Mas ainda dá tempo, até o dia 19, você pode estar agendando, vir visitar, conhecer os detalhes. Uma coisa eu tenho certeza, o primeiro que eu olhar essa casa vai ficar. Toda na laje, três quartos, sendo um suíte, sala de jantar, sala de estar, uma bela de uma cozinha toda planejada, piso super bem conservado. Aliás, tudo aqui é bem conservado. Tô te esperando pra vir conhecer. Se não me segue lá no meu Instagram, corre lá e já me siga. O Almeida Imóveis, vê as novidades, tá se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube e curtindo aí as belas casas da região de Selândia, as belas casas aqui de Selândia, as mais top, as mais lindas e nas demais regiões. Tô te esperando e te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis. Fui! Tchau! Tchau!